Um SSD do mercado de consumidor não vai conseguir atingir velocidades sequenciais aleatórias que o fabricante estipula, de quase 20 vezes inferior ter despencado cerca de aproximadamente 22%. Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje vamos trazer um conteúdo um pouco diferente do que estamos acostumados. No vídeo de hoje estarei trazendo um tipo de artigo mostrando a importância do SLC Cache e seu impacto que ele tem no uso do dia-a-dia. Antes de começarmos o artigo logo de cara, vamos abordar alguns pontos cruciais. Primeiramente, para este artigo foi utilizado inicialmente um SSD da Crucial, o BX500 de 240 GB. Vamos dar uma breve olhada nos componentes do SSD antes de partirmos direto para o artigo. Como podemos observar, este SSD utiliza um controlador da Silicon Motion, o SM2259XT, cujo é um controlador que utiliza a arquitetura ISARM e possui um núcleo do tipo Cortex-R5, ou seja, é um controlador single-core, com processo de fabricação do TSMC de 28 nanômetros, onde seu núcleo de trabalho opera a uma frequência de 437 MHz. Além disto, este controlador é amplamente encontrado em diversos outros SSDs que encontramos aqui no Brasil, como por exemplo, os ADATA SU600 E30 em algumas variantes e o Rikvision E100N. Dentre outros inúmeros SSDs que podemos encontrar no AliExpress. Neste caso, trata-se de um controlador com 4 canais de comunicação, com suporte a um barramento até ONF 4.0, ou seja, neste SSD, este controlador está trabalhando a 400 MHz por segundo, ou seja, 200 MHz, sendo que por cada canal de comunicação ele consegue ter suporte a interleaving, que é aquele que faz intercalonamento, com até 4 conexões chip-enabled, permitindo ele se comunicar fisicamente com até 16 DAIs para o melhor desempenho. Vemos também que por se tratar de um controlador com o término de sua nomenclatura XT, trata-se de um SSD de RAM-less, portanto ele não tem suporte de RAM-cache. E por se tratar de um SSD com interface SATA, ele não oferece suporte à tecnologia HMB, que é o Host Memory Buffer, que é aquela quantidade de memória RAM alocada do sistema operacional para o controlador alocar e fazer o armazenamento das tabelas de metadados. Vamos dar uma breve olhada agora nas NAND flashes do SSD. Ele possui dois chips marcados como NY111, que são NANDs da fabricante norte-americana Micron. Os modelos são os B47R, que são amplamente conhecidos hoje em dia, e já testei vários SSDs cujo possuem esses mesmos DAIs, que contém 176 camadas de armazenamento, de um total de 195, o que gera uma eficiência de 90,2%. Vale-se ressaltar que cada DAI suporta trabalhar com uma frequência máxima de até 1.200 MHz por segundo ou 600 MHz. Entretanto, neste SSD, ela está operando a 400 MHz por segundo, ou seja, 200 MHz. E como o SSD possui dois chips NAND flashes, cada chip tem uma densidade de 128 GB. E como cada DAI possui 64 GB, cada NAND flash possui dois DAIs, o que gera um total de quatro DAIs. Antes de partirmos direto agora para os testes e seus resultados, vamos verificar como esse teste foi realizado, pois o principal intuito desse vídeo é testar o SSD SATA com o SLC Cache nativo, como ele já vem de fábrica, e desativando ele para verificar se ele possui uma queda de desempenho, tanto em cenários práticos, quanto em cenários mais sintéticos. E para isso, vamos utilizar algumas ferramentas cuja estarei mostrando agora. Mas, antes de sair já abrindo o software e realizando modificações, é preciso desmontar o SSD e fazermos algumas alterações. Primeiramente, eu vou apresentar para vocês essa ferramenta que eu adquiri no AliExpress, cujo é um equipamento chamado como SSD Card Opener, que é um adaptador que utiliza a interface SATA de 2.5 polegadas de 6 gigabits e possui um bridge chip da Jmicron que faz a conversão de sinal para a interface USB 3.1 geração 1 de 5 gigabits por segundo. E o chip que ele utiliza, eu estaria mostrando uma foto para vocês agora, é um chip da Jmicron modelo JMS578. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o SSD SATA, o SSD SATA que temos aqui, e vamos conectá-lo neste adaptador. Agora, nós vamos identificar no PCB do SSD, qual desses terminais que temos um furo aqui, é o terminal do ROM. Ou seja, ao fecharmos um curso utilizando uma pinça, o controlador automaticamente entra no modo de leitura apenas, permitindo fazer modificações no firmware. Só para complementar, este adaptador eu comprei no AliExpress por um valor aproximado de R$118. Então, vamos lá. Agora, eu farei a fixação desta pinça nesses dois terminais aqui. Quando eu fizer isso, o SSD, ao ser iniciado e ligado, já vai entrar no modo ROM. Portanto, basta eu ligar este adaptador no computador, acionar o switch, e quando o SSD for detectado, ele automaticamente já estará no modo de gravação de firmware. A primeira ferramenta que estarei mostrando para vocês é a SME Mass Production Tool, mais conhecida como MP Tools, aonde é a versão para este controlador, Silicon Motion 2259XT, aonde, ao utilizar este programa, vamos entrar na seção de parâmetros e vamos realizar as configurações, aonde será instalado um novo firmware no SSD, aonde foi desativado o SLC Cache. para podermos comparar se realmente há uma queda de desempenho tão brusca como a gente geralmente vê no teste de SLC Cache. Agora, com o SSD já instalado no computador, com o curto realizado nesses dois terminais que eu mostrei anteriormente, vamos ligar o adaptador. Adaptador ligado, e como você já deve ter ouvido, o sistema operacional já fez aquele barulhinho aonde um dispositivo foi conectado. Vou remover agora a pinça que estava fechando o curto no PCB e vamos verificar no gerenciador de disco se o SSD se encontra no modo ROM. E como já podemos observar, ele já está pedindo para criar um disco de inicialização, mas nós não vamos criar. E vemos que esse SSD de 240 GB já está como 1 GB apenas, portanto ele já está no modo de gravação. então vamos agora utilizar este MPTools para realizar a modificação. Primeiramente, nós vamos abrir o programa e ao inicializar, veremos se o SSD será detectado na porta número 1. E ao escanear, vemos que ele está pronto no modo ROM, com capacidade de 1 GB. Portanto, o que devemos fazer agora é vir na aba de parâmetros, vamos realizar a parte de modificação de configurações e vamos clicar em OK. O modelo do SSD é um Crucial BX500. Portanto, eu vou pegar o código do SSD cujo ele representa no Windows, que é o nome que ele é detectado, que é CT 240 BX 500 SSD 1 e o vendedor Crucial. Aqui ele possui o seu número de série junto do seu firmware. Neste caso, eu irei colocar aqui a versão do firmware, pois como o SSD já está com o SLC Cache desativado, eu vou ativá-lo agora apenas como ilustração para vocês terem uma ideia de como é feito. Vou colocar a versão de firmware que o SSD já vem por padrão, cujo é essa. Eu até poderia colocar novamente o número de série do SSD, mas não irei fazer isso. Aqui já vemos que a opção de Disable Write Cache, que é o SLC Cache, já está desativada. Isso porque nesse firmware que eu estarei gravando, por padrão, ele já vem ativo. Mas no firmware que eu havia colocado anteriormente, ele estava desativado. Portanto, agora nós vamos salvar essa configuração, veremos na página de teste e aqui vamos apertar Espaço ou Start para realizar a gravação. Agora eu estou fazendo o Download Mass Production Tools dessa configuração que eu fiz e está começando a fazer a gravação. Vamos aguardar ele terminar. Ele está fazendo agora o treinamento desse novo firmware para verificar se aconteceu algum problema na gravação e realizando alguns testes secundários. Bom, aqui já vemos que a gravação foi realizada com sucesso. Agora o SSD já possui esse firmware cujo era o nome que estava anteriormente e tem a capacidade de 240 GB. Portanto, eu vou desligar o adaptador, fechar o programa e ligar o adaptador novamente. E ao virmos agora no gerenciador de disco, ele vai estar apresentando como 240 GB. Como já podemos observar aqui. Portanto, eu vou inicializar o disco só para mostrar que está funcionando. esperar ele terminar de fazer o processo de formatação e está aqui. O novo disco já está detectado. Para mostrar que o SLC Cache está funcionando, eu estarei rodando agora um teste no Crystal Disk Mark para mostrar que ele realmente está funcionando. E como podemos observar, o SSD está gravando a 475 MB por segundo. Como veremos no decorrer do vídeo, veremos que sua velocidade sustentada de escrita sem SLC Cache é menos da metade disso. Portanto, vemos que o SLC Cache está funcionando. Apenas deixando claro que a bateria de teste que seria realizada será a mesma que já estamos acostumados nos nossos reviews de SSDs. Entretanto, coloquei apenas dois parâmetros. O SSD do jeito que ele vem de fábrica com essa modificação onde eu desativei o SLC Cache. Portanto, eu removi todos os outros drives para que possamos ter um melhor comparativo. Vamos começar com o Crystal Disk Mark, onde realizamos testes sequenciais e aleatórios com diversas quantidades de filas e threads. Vamos começar com sua leitura sequencial. Vemos que, mesmo sem o SLC Cache, ele permaneceu no mesmo nível. Isso porque os DAIs possuem um barramento, ou seja, uma vazão de dados mais do que suficientes para saturar a interface de 6 gigabits, a interface SATA na sua leitura. Portanto, quatro DAIs desses modelos aqui, B47R, com certeza ultrapassam mais de 1 gigabyte por segundo com muita facilidade, o que é mais do que suficiente para saturar esse barramento. Agora, no caso da sua escrita é um cenário diferente, pois, embora cada DAI deste possua uma velocidade de escrita consideravelmente alta, por estar em um SSD do barramento SATA, aonde seu barramento máximo é bem mais limitado do que em um SSD NVMe PCI Express 4.0, vemos que sua velocidade cai demais, sendo quase metade de quando testamos o SSD com SLC Cache, que foi um resultado terrível. porém, caso fosse um SSD de 480 gigabytes ou 960 com 8 ou 16 desses exatos modelos desses DAIs, talvez seja possível ultrapassar esse barramento de 16 gigabytes, aonde não haveria uma queda no desempenho de escrita sequencial. Mas veremos agora um pouco de suas latências. Vemos que, novamente em sua leitura, os DAIs já possuem latências baixas e são muito legais. portanto, não houve uma diferença ao compararmos com o SSD de modo de fábrica. Agora, agora, quando comparamos a sua latência de escrita do modo seu DSLC para o modo TLC, a latência tem um incremento gigantesco de mais de 10 vezes a latência. isso é um resultado terrível. Não é que esses DAIs sejam ruins. Novamente, esse aqui é um cenário totalmente realístico que não vemos em SSDs convencionais. Isso aqui apenas ocorre em SSDs voltados ao mercado de data center, aonde não temos geralmente SLC Cache em SSDs. Porém, como vemos esses SSDs com densidades bem altas, eles são mais do que suficientes para atingir o limite do barramento do conector. O mesmo pode ser dito de suas velocidades aleatórias. Começando em sua leitura em QDF de 4, ele consegue se igualar na sua pontuação, mesmo com SLC Cache ativado ou desativado, pois, na maioria das vezes o SLC Cache serve apenas para aumentar o desempenho de escrita sequencial e aleatória do SSD. Em pouquíssimos casos é utilizado SLC Cache para melhorar o desempenho de escrita. Isto, pois o desempenho nativo de leitura do DAI TLC Cache já é suficiente para atingir esse barramento. Agora, na sua escrita aleatória, foi um desempenho vergonhoso, sendo cerca de quase 20 vezes inferior à velocidade aleatória que encontramos neste SSD. Sem mencionar o fato que neste cenário esse BX500 não é nem de longe o SSD SATA com melhor desempenho e para este SSD no modo TLC ter um desempenho 20 vezes inferior sem o SLC Cache a gente pode ver realmente como o desempenho é baixo sem este tipo de mecanismo. Passando agora para alocar apenas uma thread para melhor representar uma carga de trabalho típica do dia a dia vemos que o mesmo aconteceu. Em sua leitura não houve uma diferença basicamente que nenhuma. Já na sua escrita houve sim uma diferença gigantesca porém não foi tão grande quanto em QDFD4. Vemos que neste caso foi uma diferença de 10 vezes inferior mas ainda assim é um desempenho terrível. Partindo agora para o Atodisc Benchmark onde realizamos testes com diversos tamanhos de blocos QDFD1 e QDFD4 em blocos de menor tamanho ele oferece um desempenho semelhante quando o cache está ativado em sua leitura em QDFD4. Mas novamente isso ocorre devido a esses DAIs serem capazes de saturar o barramento. Agora no teste de escrita vemos que ele novamente ficou extremamente lento principalmente em blocos muito pequenos que representam um tamanho de arquivos mais tradicionais que são armazenados no sistema operacional. Apenas quando esses blocos começam a aumentar de tamanho passando de 64 KB vemos que o SSD começa a recuperar um pouco de sua velocidade sequencial aonde ele fica limitado nos 250 MB por segundo como vemos até o final do teste. Já utilizando o QDFD1 vemos que o mesmo se repetiu. Em sua leitura o SSD quase não teve diferença quando o SLC Cache esteve desativado e em sua escrita houve um desempenho idêntico ao QDFD4. A única diferença foi que a velocidade ficou um pouco abaixo do que em QDFD4. Utilizando agora o 3DMark com a suite de testes Storage Benchmark que são realizados diversos testes voltados a armazenamento incluindo testes de carregamento como games dentre outras configurações vemos que a sua pontuação caiu de 776 para 433 o que foi uma queda de mais de 45% o que foi um resultado terrível. Isso devido a dois fatores. Primeiramente a sua vazão de dados a sua largura de banda caiu quase pela metade de 130 e poucos megabytes por segundo caiu para 77 megabytes por segundo e a sua latência quase duplicou da casa dos 240 microsegundos ele foi para quase 430 microsegundos. Isso considerando que é um benchmark com traces realísticos como o carregamento de games dentre outros. Veremos no decorrer do vídeo se isso realmente impacta no uso do dia a dia. Agora no PCMark 10 aonde é utilizada a suite de testes Full System Drive Benchmark que utiliza suites como o pacote Adobe o pacote Office dentre diversos outros cenários vemos que também houve uma queda de pontuação porém não foi tão grande quanto o 3DMark que é um teste mais voltado à leitura enquanto esse tem um foco um pouco maior em escrita. Vemos que neste teste houve uma queda de aproximadamente 30% do desempenho do SSD. Isso novamente ocorreu devido a sua largura de banda ter despencado cerca de aproximadamente 22% enquanto a sua latência aumentou cerca de 30% o que ocasionou nessa pontuação bem baixa. Indo agora para o teste de projeto utilizando o Adobe Premiere Pro para realizar o carregamento de um projeto com 16.5 GB resolução 4K e 120 Mbps de bitrate conseguimos observar que não houve uma diferença nesse teste pois nesse benchmark é realizado um teste de leitura do projeto até que o projeto esteja pronto e disponível para edição. Já agora ao realizarmos o tempo de carregamento do benchmark proprietário da Final Fantasy 14 vemos que houve um incremento de 0,2 segundos o que pode ser considerado como variação de rodada e seríamos sinceros essa diferença foi quase que nula o mesmo pode ser dito ao utilizarmos o Windows 11 para testarmos o quanto ele levou para inicializar o sistema de onde teve uma diferença quase que nula também de menos de 0,7 segundos nem sequer um segundo de diferença. Vamos agora dar uma olhada no volume de CLC Cache deste SSD através do iOmerer tendo em vista que muitas das vezes o fabricante não informa esse valor. Pelos testes que eu realizei foi possível constatar que ele possui um volume de CLC Cache do tipo dinâmico de aproximadamente 24 GB aonde ele conseguiu manter uma velocidade média de aproximadamente 461 MB por segundo até o fim da CLC Cache. Logo em seguida após ele ter gravado 24 GB ele começou a escrever nos blocos de forma nativa TLC aonde suas velocidades ficaram entre 111 MB por segundo aonde ele gravou de 25 GB até aproximadamente 192 GB até aproximadamente Logo em seguida iniciou-se o processo de folding aonde ele pega esses blocos que estavam programados com o seu DSLC e reprograma eles de volta para TLC pois é necessário esse novo espaço para que seja continuado o teste discreto aonde sua velocidade cai ainda mais devido ao overhead de 81 MB por segundo. Já agora quando testamos o SSD sem CLC Cache vemos que a sua velocidade começa na faixa dos 240 MB por segundo até quase 90 GB Logo após isso sua velocidade cai para uma média de cento e poucos MB por segundo o que é representativo de sua velocidade sustentada que ele possui. Ao realizarmos um comparativo da média geral deste SSD vemos que com o CLC Cache a sua média ficou aproximadamente de 103 MB por segundo quando desativamos o CLC Cache ele ficou próximo de 97 MB por segundo o que vemos que é uma diferença muito pequena. Partindo agora para os testes de cópias de arquivo aonde seria realizado cópias utilizando o programa DiskBank de uma RAM Disk para o SSD começando com o teste copiando a pasta do Windows 10 que contém 6.25 GB de um arquivo vemos que ao realizarmos a transferência da RAM Disk para o SSD vemos que nesse benchmark o SSD sem SLC Cache levou aproximadamente 47 segundos para realizar a transferência enquanto quando o SLC Cache estava ativo ele realizou em 31 segundos o que foi uma diferença muito grande. Isso ficou pior quando testamos com a pasta do Counter Strike Global Offensive que é uma pasta de mais de 25 GB e vemos que a diferença foi de mais de 40 segundos. isso é uma diferença muito grande mas novamente ninguém vai utilizar um SSD sem SLC Cache então isso aqui é apenas para vocês terem uma ideia da perca de desempenho que teríamos. Vamos verificar também suas temperaturas e pelos testes que realizamos vemos que mesmo com SLC Cache desativado ou ativado ele nem se esquentou sua temperatura máxima que ele atingiu foi de 42 graus Celsius há uma diferença de 1 grau o que pode ser determinado como variação de rodada e por último agora veremos um pouco de sua eficiência energética e de seu consumo começando com seu consumo elétrico máximo vemos que quando o SLC Cache estava desativado devido a sua velocidade ser um pouco menor o seu consumo teve uma pequena queda de 100 mW aonde ele ficou com um consumo de 1.49 watts em comparação a 1.59 watts que ele citava na região de SLC Cache já agora na sua média durante a transferência de mais de 200 GB vemos que houve um empate técnico pois durante boa parte do trajeto dessa transferência ambos os SSDs neste cenário diferente tiveram um consumo idêntico devido a sua largura de banda ter sido muito similar uma da outra apenas quando deixamos o SSD por 15 minutos em idle vemos que ao desativar o SLC Cache houve uma queda de quase 310 mW aonde ele passou de 760 mW quase para quase 450 mW é uma diferença considerável mas não vai afetar nível de bateria de laptops dentre outros é apenas uma curiosidade mas é isso pessoal chegamos ao fim de mais um teste e com esse teste podemos concluir algumas coisas primeiramente um dos principais pontos negativos de se não utilizar o SLC Cache é que não chega a ser possível atingir o nível de durabilidade que o fabricante estipula sem o cache pois em alguns casos os fabricantes costumam utilizar NANDs que não foram passados por todos os testes de Quality Control e por isso tendem a ver com uma quantidade de bad blocks ou durabilidade um pouco abaixo do normal e o que acontece em uma boa quantidade de vezes eles costumam utilizar esse setor que tende a ter uma durabilidade menor como o SLC Cache estático pois você pegando o pior setor da NAND e deixando ele como SLC aumenta drasticamente a durabilidade neste datasheet que estou mostrando agora para vocês da NAND da Micro modelo B16A Fortress Flash cujo é um DAI do tipo TLC de 64 camadas de 256 gigabits de densidade vemos que no seu modo TLC nativo ele possui uma durabilidade que é o Program Erase Cycle cujo é a quantidade de vezes que cada célula dentro de cada página consegue ser reescrita após ter os dados apagados vemos que quando este DAI opera em modo seu do SLC ele tem uma durabilidade de 40 mil desses processos de apaga e reprogramação apaga e reprogramação porém quando temos esse DAI no modo TLC como ele é de fábrica a sua durabilidade é de 1500 Program Erase Cycles é uma diferença gigantesca outro ponto mais fácil de compreender é que na esmagadora maioria das vezes um SSD do mercado de consumidor não vai conseguir atingir velocidades sequenciais aleatórias que o fabricante estipula em SSD SATA chega até ser possível saturar o barramento sequencial tendo em vista que SSDs com DAIs se comportam melhores em cenários sequenciais porém isso só ocorre a partir de uma determinada capacidade como foi possível observar neste SSD de 240 GB vemos que na sua escrita ele obteve um desempenho próximo de 250 MB por segundo caso tivesse sido um SSD de 480 GB muito provavelmente o SSD ficaria próximo dos 500 MB por segundo cujo o fabricante estipula mas isso em testes sequenciais nos testes aleatórios ele ainda assim ficaria muito abaixo do que o fabricante estipula somente em capacidades muito altas como 4 TB ou até mais poderíamos ter velocidades aleatórias talvez um pouco similar na região de SLC Cache existem sim pontos positivos de você estar com SLC Cache desativado um deles é que o Write Amplification diminui em breve eu estarei trazendo uma série de artigos onde estarei explicando de forma bem mais extensa e detalhada a arquitetura de SSDs mas de forma resumida o Write Amplification é um fenômeno que ocorre em SSDs e está relacionado a forma que os dados são gravados e gerenciados no SSD quando ele recebe uma solicitação de gravação ele precisa realizar operações internas como o Air Leveling e Garbage Collection para garantir a melhor utilização e durabilidade da NAND Flash no entanto essas operações adicionais podem resultar em uma amplificação de gravação ou seja em que mais dados são gravados fisicamente na NAND Flash do que havia na solicitação isso pode reduzir a velocidade e a vida útil do SSD uma das causas desse Write Amplification é a fragmentação de dados à medida que os dados são gravados e apagados no SSD espaços vazios são criados levando a uma fragmentação dos blocos de dados quando novos blocos são gravados o SSD precisa fazer uma série de operações para encontrar e alocar esses blocos livres contíguos resultando em mais gravações físicas do que necessário essa fragmentação pode ocorrer especialmente com gravações aleatórias ou com um uso mais intenso do SSD e aí que encontramos aquele comando trim que vários SSDs costumam rodar diariamente diversas vezes tendo em vista que conforme temos o SLS cache de cada vez de tamanho maior é mais necessário a utilização mais agressiva desse comando para que esse cache seja recuperado de forma mais rápida além disso a gestão do espaço livre no SSD também contribui para a amplificação de gravação como o SSD precisa manter uma quantidade mínima de espaço livre para operações de gravação e para o funcionamento adequado do dispositivo a capacidade real do armazenamento de dados pode ser menor do que a capacidade total anunciada que é o caso que temos quando a gente compra um SSD de 240 GB e temos 222 GB como é o caso desse SSD onde o resto é alocado para overprovisioning à medida que o SSD se enche o espaço livre diminui também o que pode levar a uma maior amplificação de gravação já que o dispositivo precisa realizar mais operações internas para otimizar o espaço disponível e com isso conforme ele vai ficando mais cheio ele vai tendo uma queda no desempenho mas é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo caso vocês tenham gostado deem um like comentem e compartilhem e nos vemos na próxima falou Tchau 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 Tchau